Uhul! Vamos aí! Oi, Pete! Tô indo pra aí. Eu perdi o comboio? Não. Ainda tão prendendo alguns detentos. Deve ser bom ver os caras que fugiram no ano passado voltarem pra balsa. Muito bom mesmo. A balsa é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara! Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas é... A mercearia tava sem leite de fogo. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai caminhar. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Tá bom, tá? Relaxa. Relaxa. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Uh, tranquilo. Inspira. Respira. Relaxa. Pete. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá... Bebendo. Com muito, muito cuidado. Tá bom. Hora de ir. Helix 2 a caminho com carga pesada. Certo, Helix 2. Nós vemos você. Essa... É uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser... Alguém maior. Tá bom. Temos um problema. Pera aí, Miles. Veja eu. Eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso! Tá intável, Helix 2. Não! É um desequilíbrio de peso. Corrige pra dois, três, tem. O nome não obedece. Nós vamos cair! Helix 2 caindo! Helix 2 tá caindo. Helix 2 tá caindo. Helix 2 caiu. Nenhuma morte. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete, foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Antes que isso aconteça. O que foi isso? Miles! Eu peguei o Rhino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá. Doito deles. Pode deixar. O Pete nunca mais vai confiar em mim pra uma missão dessas. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Porra, rapaziada. Então a gente... Dá uma pauzinha... E conversar. Hein? Não? Tá bom, John. Vem logo, bora. Como tá coisa por aí? Quase sob controle. Quase. Sob controle. Não possa decepcionar o Pete. Eu tenho que controlar ele. Oh, que força. Não. Sério. Você ia se dar muito bem. Tão uma carreira nova aqui esperando. Nossa. Ele manda muito. Como estão as ruas, Spider-Man? De verdade? Meio assustadoras. Natal em Nova Iorque. Eu amo essa cidade. Nunca vi esse gradão tão de perto. Que loucura! Ele é uma obra de arte mesmo. Não é bem o que eu diria. a mãozinha da minha preferência. Não é bem o que eu diria. Não é bem o que eu diria. Não é bem o que eu diria. Adoro essa. A minha... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Uau! Uau. Ai, velho, você! Oh! Peguei a chave, fora! Vamos vazar daqui! Miles, precisamos de uma mãozinha aqui! Está livre? Deus, precisamos da tariúta muito intenso esse ano, Alexei! Oh, meu Deus! Ainda ainda, te estou indo. Não comeu alguma coisa? Caramba! Isso, não é. Fuma, isso, irmão! Feliz dançado! Vite, fizeram a 10. Fuma, a gente está indo. Tirou 10 por espetáculo, mais zero por reduzir destruições. Destaque, Maria, amanhã vai ser dos pontos. Sorte é nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim. Ai, droga, droga, festa de inverno. Vite, está começando a dar ruim, cara. Não pense assim. A gente vai deter ele se agirmos juntos. Vamos nisso. Você tem uma mão aqui? Sim. Sim, pode deixar. Tá bom, Pete. Deixa comigo. Manda aí, cowboy. Opa, opa, pera. Puxa o pijão. Se segurem, setinho. Spider-Man, aí. Calma, porcinha. Ai, doido. Te peguei. Isso é casal. Anda aí, vai. Nossa. Ele é um compópio. Não, Pete. Cuidado. Pescar no Rio Volga. Parece legal. O poder sobre a vida e a morte me fascina. Então, legal. Preguei. Obrigada. De nada. Spider-Man. Não, assusti de bebês. Aí. Esse mundo está estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez metros. Esse eu vou aproveitar. Ele é uma ameaça. Muito leve. Ele é uma ameaça das últimas. Muito fácil. Talvez ele é um tapado. Deslota. Aí, Jonah. Poupa bonita. Muito festivo. Ameaça. Ameaça imprestável. Traiçoeira. Descontrolada. Charity. Vem. Amiga. Tio, cadê você? Está picando chá? Oi, mãe. Sim. Leite de covo. Eu ainda estou tentando achar. Está sendo uma aventura. Você está correndo? É... Foi mal. Tentando pegar o trem. É... Não me interessa. Volte logo. Volte logo, por favor. Tá, mãe. Te amo muito. Eu também, tio. É agora ou nunca, Miles. Temos que deter ele. Já estou indo. Temos que acabar com ele. Logo. Tá. Sim, o que a gente faz? A chapa vai esquentar. Ah, ruim, ruim. Muito ruim. Peach, você está bem? Não, 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 não. Eu estou bem. Eu estou com ele. Vamos indo para aí. Se prepara. Ok. Tá. Só um... In the team. Dica para a polícia. Talvez seja melhor não levar lança-granadas no próximo comboio. Ou melhor, não leva para lugar nenhum. Não, não, não. Tem mais gente no topo. Não, não. Não, não. Não, não. Peach, a coisa está ficando feia aqui. A polícia e os fugitivos estão atirando. Entendeu, né? Ajuda a polícia. Eu consigo apaitar. Mais um pouco. Peach, eu estou lutando comigo. Eu tenho que deter esses caras. A polícia está cercada. Geot, né? O que a gente não pode perder? Ele nunca perde. E graseu. Aquilo éNG. Ele está batendo dinheiro. Não deixem ele perdoar. Pai, eu preciso... Pete, Pete, aguenta aí, cara, aguenta. Spider-Man, tudo bem? Não! Pete! 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 Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou. Eu gostaria de trocar por um novo. Esse vai ser... Miles! Sai daqui! Sai! Fora! Ah! 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 Que que foi isso? Que que eu estou fazendo isso? Eletróticos? Algum tipo de indução de campo? Você sobrevive, mas seu mentor perece. Que isso? E você usou uma palavra diferente do que esse, Makassi? Tá estudando, funcionário? Chega de só terrorizando as pessoas também. Sai de cima! Você é um bom adversário. Vai jogar, não vai te ajudar. Você não vai me descer. Você destruiu metade da cidade. Boca! Vai, na próxima. Se o Zé do Parque, tu tem a sua pena, cara. Na moral, cara, correr atrás do outro na cidade parece uma caça... Caça a cerveza e caça a pato! Caça a pato? Não! Não! Eu odeio caça a pato! Você basicou gente demais hoje, Alex! Muita gente! Não! Não! Você está vivo! Quase! Gente! Gente! Nossa! Só... Nossa! Não, mas a gente precisa perseguir. Maravilha! Simon Krieger. Sou o chefe de pesquisa da Rockstone Energy. Muito prazer. O prazer é nosso. Ah, foi mal. A gente destruiu sua propriedade. Não. Fizeram um favor. Acabamos de comprar um lugar e íamos derrubar tudo pra reconstruir. Mas vocês foram mais rápidos. Queria agradecer os dois. Derrotar o Reno. Sozinho. Você vai longe, amigo. Valeu. Mas ele ainda é perigoso. Que nada. A gente segura ele pra polícia. Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero até... Algo assim acontecer. Ah, o dever me chama. Ó, foi muito bom conhecer vocês. E faça-se a luz. Alô. Vamos agora até você. Oi? Ele tá certo. Vamos embora. Deixem a polícia sumir agora. Tá. Tá, ok. Bio-eletricidade. Nossa. Pra ser sincero, eu tô com inveja. Ah, mas... Você é muito melhor que eu. Vamos fazer uns testes amanhã? Uma análise de voltagem? Ah, cara. É, foi mal. Eu tava pra contar pra você. Eu não vou estar aqui... Nas próximas semanas. É uma piada sua que eu não tô sacando? Não. A MJ vai viajar pelo Clarim e me chamou como fotógrafo. Tipo um trabalho de férias pra gente. Ai, cara. Olha, eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho. Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero. Mas você consertou depois. Você salvou minha pele, Miles. Eu dei sorte. Oh, eu tô nessa há oito anos sem ajuda. E pode acreditar, eu já dei muita bola fora. Mas é assim que se aprende. O que é isso? Presente de Natal. Mas primeiro, tem que fazer o juramento. Bom. Bom, ok. Eu prometo fazer tudo ao meu alcance pra proteger a cidade. Eu prometo. É isso. É sério esse juramento? É claro. Imagina que eu acabei de inventar. Te vejo daqui umas semanas, Spider. O único Spider-Man de Nova York. Eu sou o único Spider-Man de Nova York. Sou o único Spider-Man de Nova York.